O Pipoquinha O Disney preto e branco me queimou, já desenhou Em 33 foi o pateta que surgiu Assim de ano em ano sua cabeça evoluiu Hoje, com saudades me punho a pensar Como era tão simples ligar Aquele jeito onde era e assisti Me diverti pra ser feliz Basta querer, é só convidar um amigo pra ver Televisão, remestre dos quadros sumir em qualquer situação Pra ser feliz, basta querer, é só convidar um amigo pra ver Grande Arroio, és o amor da minha vida Eu quero ver o meu povo balançar Eu quero ver minha bandeira se acudir Com a proteção da Santa Sara que ali chegou E a grande arroio chegou Eu quero ver meu povo balançar Eu quero ver minha bandeira se acudir Com a proteção da Santa Sara que ali chegou E a grande arroio chegou Eu quero ver minha bandeira se acudir 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 aulas com os presidentes e semanalmente a gente faz uma reunião, tirando todas as dúvidas deles, procurando sanar todos os problemas, para que o carnaval aconteça da melhor maneira possível, a contento de todos. Então, assim, semanalmente a gente se reúne, conversa e a gente está tentando acertar todos os detalhes para que tudo dê certo e o carnaval ocorra da melhor maneira possível. Vem chegando a São Gabriel, dá licença! Chega mais pra cá, vem me dar um beijo, vem sacolejar, mostra o teu molejo, a São Gabriel desce o Pelourinho, hoje a Bahia vai mostrar nosso caminho. Chega mais pra cá, vem me dar um beijo, vem sacolejar, mostra o teu molejo, a São Gabriel desce o Pelourinho, hoje a Bahia vai mostrar nosso caminho. Vem que vai começar, hoje a folia é com Dodô e Osmar, veste teu abadá, que almoveiro vai se transformar, no mundo de Axé e Ayá, tristeza que não tem lugar, vem atrás do trigo, quer mais se ouvir o som do ará. Filho de grande, eu sou meu sangue afro, tem a cor do amor, nos meus olhos, pra gostar fé, sou da Sassou, que papo xé, filho de grande, eu sou meu sangue afro, tem a cor do amor, nos meus olhos, pra gostar fé, sou da Sassou, que papo xé. E pra quem... Alô, Provorá, vamos voltando, pessoal, chegou a hora! Alô, presidente, alô, bateria, alô, bateria! Hoje vai, idade que me invade, faça minha inspiração, em busca pela beleza perfeita, as suas manifestações. O tempo, momentos da história, pintos e lendas, possibilizações. Então, alçou da bateria, caiu na folia com o pavão imperial, porque a fonte da juventude, é a magia do carnaval. Narciso, por saber, se apaixonou, faz morrer o que te sabe, transformado em flor. O botão, também foi se admirar, morrer das águas da nação de Uruvá. Narciso, por saber, se apaixonou, faz morrer o que te sabe, transformado em flor. Anderson, qual é a tua expectativa para o concurso? A minha expectativa é muito boa, até porque eu sei que todas as gurias que estão participando do concurso, pegaram e estão se preparando há meses para esse concurso. Até porque eu sei que elas também vão representar a nossa cidade, para todo o pessoal que vem de fora, elas que vão estar à frente da cidade. Então, a responsabilidade delas é grande. E a minha responsabilidade, como jurado, é maior ainda por escolher elas. Nós temos cinco candidatas e nós vamos escolher quatro candidatas. Então, eu acho que a responsabilidade é bem grande. Como é que tu acha que vai ser o carnaval esse ano aqui na nossa cidade, já que o pessoal pediu pela mudança, pediu para que o carnaval fosse em fevereiro e não em março. O que tu acha que vai ser, como todos os anos foram, o que tu acha? É, eu acho que o carnaval de Arroa e Grande mudou muito. Claro que está passando por uma fase de reavaliação e tudo mais. Então, não seria ruim mudar a data. Até foi mudado muito em cima da hora. Isso daí que foi o mais errado, que eu achei. Mas eu acho que seria uma boa para o carnaval de Arroa e Grande para tentar crescer de novo. Até porque o carnaval de Arroa e Grande era um dos maiores da Zona Sul, né? E hoje nós estamos com o carnaval lá embaixo. Por causa das tragédias que aconteceram e tudo mais. Então, eu acho que dá para melhorar muito o carnaval de Arroa e Grande. Quem é de verdade sabe quem é de verdade. Amor! 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 só falar um pouquinho do que elas estão sentindo nesse momento. Boa noite. Eu estou muito feliz em ter concorrido e ter ganhado a princesinha de amor grande. É uma emoção muito grande, porque eu sou apaixonada pelo Parnaval. Estou muito feliz por estar aqui hoje. E aí vamos que vamos. Estou sendo, para mim, uma experiência muito boa. Esse baile é muito bom, é muito bom participar. Aqui está então a Ludmilla, a nossa rainha do Carnaval 2015. Ludmilla, qual é a sua expectativa para o Carnaval sendo a nossa nova rainha da folia 2015? É muita emoção, a gente já está dormindo um ano, um dia dá certo, então esse tem que vir para casar. É muito emocionante, agora esperar o dia 14 e fazer a festa, junto com as outras. E aí 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 E aí